Hoje ainda vai jogar uma bolinha, vai! Vocês dois aí, vai! Passa essa bola aí, vai! Que dois, véi! Só tem eu aqui! O quê? Ah, mas não importa, moleque! Passa essa bola aí, vai! Que bola, véi! Você tá ficando maluco? Essa aí que tava na sua mão, véi! Que mão, véi! Eu não tenho nem braço aqui pra você ver, ó! Oxe! Mas tu achando que esse menino é bruxo, viu? Tu ficando é doido! Vamos, Zé! Vamos comer essa bolacha aí! Vai, vamos, rapaz! Passa essa bolacha aí, vai! Que dois, meu filho! Só tem um aqui! Não interessa não, moleque! Passa essa bolacha aí de qualquer jeito, vai! Passa aí! Que bolacha, véi! Essa aí que tá na sua mão, vai! Mas que braço, véi! Só tem uns pitocos! Oxe, menino! Desculpa! Achei que tinha visto bolacha aí! Tô ficando é doido mesmo, viu? Tá, só vem pra ir, seu forgado! O quê? Eu vou contar pro meu irmãozinho, você vai ver! Ô, irmãozinho, irmãozinho! O forgado ali, ó! Roubou minha pipa! Ah, irmãozinho, pode deixar! Vou lá resolver! Vamos lá! Ô, seu forgado! Eu vou ver a pipa do meu irmão! Ih, meu filho, que pipa! Essa que tava na sua mão! Que mão, véi! Ô, irmão! Passa pra casa que você vai tomar o pau! O cara não tem braço! Que cara doido, véi! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho